E aí galera, beleza? A Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, olha só que legal, tem uma telinha aqui, bom eu vou fazer diferente esse vídeo aqui, com essa telinha menor aqui no canto dos canais de react faz isso né, deixa a telinha menor e fica a jaca do cara maior no vídeo, eu vou explicar pra vocês o porquê, bom, esse canal galera, ele faz um vídeo muito legal, faz muito tempo que ele vem fazendo esses vídeos, tem 25 milhões, 10 milhões, ultimamente GTA tá daquele jeito, esse vídeo dele só tá com 100 mil, é o último que ele postou e ele faz as comparações da vida real com GTA, mas é bem engraçado, eu fazia bastante vídeo assim, eu dei uma parada como eu disse, os canais que costumam trazer esses vídeos, deu uma diminuída aí na frequência, mas enfim, o porquê essa tela tá assim menorzinha? Esses vídeos, como contém algumas imagens da vida real, simplesmente alguém, o robozinho do YouTube, ele bloqueia o vídeo cara, ele diz que essa imagem pertence a fulano de tal e ele simplesmente bloqueia o vídeo, eu passo muitos problemas com isso no canal e os vídeos que eu postei desse real life, eles tudo recebeu esses flags e o vídeo foi bloqueado no país inteiro, mano, é sacanagem, né? Enfim, o vídeo tem 11 minutos, eu vou dar o play aqui e galera, é o seguinte, o canal completou 1 milhão de inscritos, eu sinceramente não sei o que fazer, não sei que vídeo eu vou fazer, não sei o que falar, não sei se eu conto um pouquinho da minha história, não sei se eu mostro as minhas tatuas, não sei se eu mostro as minhas coisas, enfim galera, não sei muito bem o que eu vou fazer, cara, mas muito obrigado a todos vocês aí que fortalece todo dia, tá? Bom, bora lá no play, vamos lá, hein? É sempre engraçado os vídeos dele, peraí, eita, eita, que isso, velho? Ó, a luz não tá tão legal aqui no meu quarto, tá? Ó, na vida real Caraca, destruiu o caminhão Velho, o caminhoneiro tem que ser muito, tem que tá muito, muito cheio de cachaça na cabeça, velho, pra fazer as paradas dessas, na moral Tem que tá muito drogado, velho Ó o cachorrinho Que? Que que o cachorro tá fazendo? Mano, os vídeos é muito engraçado, esses vídeos, velho É muito engraçado, velho Aí vai tocar Tá ali aí, velho, tá ali aí É muito engraçado esses vídeos, sério, velho Ele ficou bravo, velho O louco De bro Vamos lá, GTA Vamos ver na vida real Vamos ver na vida real Como é que é na vida real Esse é um easter egg do Halo Oh, o cara tá atrás do Stormtrooper Stormtrooper Que burro Caraca, arregaçou a fantasia, velho Caraca, arregaçou o cosplay do Stormtrooper Caraca, moleque O cara nem mexe, né Ó, 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 ó Nem mexe Que? Olha só, garante, né Passou na cabeça Rapaz do céu, o que tá acontecendo ali, velho Ih, ó, o cara vai atrás, ó Vida real Esses vídeos aí, ó Eles dão flag, galera Não sei porquê, velho Caraca, moleque Vai Bolado, amigo Qual é o Paranauê? Não entendi, velho Como é que ela quebrou o volante daquela bota, velho Oh Será que, caraca Será que uma pessoa vai passar ali, velho? Ah, olha o retardado, olha Não Não Maluco, o que que é isso, cara? Que isso, velho Padrão, né No GTA, quando o cara bate Você bate no NPC e morre na hora O cara É na Rússia Certeza Certeza Deve ser na Rússia, velho Que na Rússia só tem maluco retardado Desculpa, é brincadeira, tá, galera É na Rússia É na Rússia É na Rússia As placas na Rússia é assim? Stop? Ou é em russo? Como é que é stop em russo? Eita, caraca Que isso, mano? Que isso O relógio tá me notificando Vai ser um Vai ser um Cara O outro Deve ser na Rússia também Deve ser na Rússia também Deve ser na Rússia Confirma aí Esses dois Deve ser na Rússia Um lugarzinho Pra ter maluco, mano Caraca Um urso, maluco Eu sou um urso O bicho mais brabo do meu Ou é um porco Dá pra instalar o mod Do porco Da Rússia É um porquinho, velho Então já vou ali, né? Ai, mano Laboral, velho Ô, louco Ó, as manobras Ô, louco Manobrou Boa, garoto Manobrou lindo É vida real Vai Nossa Caraca, moleque Vai A garotinha É indo online O que que esse avião Tá estacionado aí, velho? Mano, será que algum louco Subiu um avião na rua, velho? Porque a LG Levanta, levanta Caraca, hein Na vida real Meu Deus Ó, avião na rua É França Carro do Batman, velho Essa fazenda é francesa É o Batmobile Caraca, mulher O cara tem um Batmobile Ó, os policiais aí Meu amigo Tem um Batmobile Na Batmobile Que nem diz o O russo O francês Batmobile Batmobile Do GTA Ó, essa turbina Que louco Caraca, essa máscara Tá linda, hein Tá bugado, né Existe essa máscara? A polícia Se vê um Batmobile Um Batmobile Vamos ver o que a polícia vai fazer Se vê Ih, rapaz Fez nada O GTA O GTA Você pode andar Com o Batmobile Na rua, tá? Se quiser ser o Batman Também Você pode ser Só você instalar os mods Aí você vai ser o Batman Batmobile Que? O que ele foi Na vida real? Nem prestei atenção Rapaz Bagulho doido Bagulho doido Vamos bem Meu amigo Vai Nossa A vida real E um carro desse É pra barro mesmo É um Jeep Homem Não era pra ter caído assim Ó o motor fumando, velho Olha a fumaça do motor Eita, caramba Nave Uma espacionave 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 Do jeito é assim Quem Caraca Tem uma na vida real Também Meu amigo Que isso, cara Que dia Achei isso Caraca, mano Eita, bexiga Parkour Parkour Caraca Impinei a pessoa Muito louco Caraca, moleque Que louco, velho Olha isso Olha o outro Nossa, mano Ah, velho Não tenho coragem Não tenho Você teria? Não, não tenho Ó Nossa, moleque Bagulho doido, velho Olha aí Caraca, maluco Bagulho crazy Olha os caras, velho Tirando onda no shopping Pro GTA, vai GTA dá também Vamos ver se ele vai pular Vai dar merda Vai dar merda Quer ver? Oh Ó Beautiful Deu certo, velho Vai, vai, vai Pula Pula Aí não vai dar Aí não vai dar Aí não vai dar Nossa, morreu Caraca, tá viva Como assim? A mulher olhando O WTF Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Faz tempo que eu não faço um videozinho Se dando risada Eu não fazia por isso Ele tem mais outros Quem sabe Se não der flag nessa bagaça aí Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Escreve o canal Obrigado pelo 1 milhão Vamos ver se eu trago um vídeo Falando 1 milhão Comentando 1 milhão 1 milhão moleque Cadê a placa Youtube Entrega os vídeos É nóis Tamo junto Poi